Música Queria falar pra vocês sobre Inceptions E até um assunto que eu escrevi um livro chamado Direto ao Ponto Amanhã eu tô até dando uma palestra sobre isso Mas aqui é especial pra vocês, né? Mais próximo Quem sabe o que é Inception? Essa palavra doida do inglês Ou em português eu acho que é concepção É um entendimento do produto, do que tem que ser feito Antes da gente começar aquela fase grande de construção Eu trabalho na TW, tá? Entrei na TW em 2006 E todo projeto que eu passei na TW Ele sempre tinha A TW tem uma taxa de acerto muito grande Projetos que dão pouco problema E eu fui ver uma coisa que tinha em comum em todos os projetos Que todos tinham uma Inception E na Inception ficava muito claro o que o time tinha que fazer Então a chance de dar problema era menor Essas Inceptions Eu trabalhei em São Francisco Depois fui pra Índia e peguei em projetos em UK Em todos esses lugares elas eram longas, quase um mês O que elas tinham de comum é que elas levavam muito tempo Era sempre mais do que duas semanas Era três ou quatro semanas Escrevi em detalhe todas as histórias do projeto Fazia o Release Backlog O pessoal do Scrum naquela época era muito comum ter o Release Backlog Com histórias detalhadas E no final se fazia um planejamento do projeto Um Release Planning Nos últimos dias da Inception Eu segui fazendo aquilo Quando eu vim pro Brasil em 2009, 2010 Eu mudei Primeiro que eu achava um mês muito tempo Então eu dei uma reduzida E eu tive filho Quando eu tive filho eu não conseguia ficar longe Do meu filho por mais de uma semana Então eu resolvi reduzir pra uma semana Motivo empírico, tá? Não sabia que ia dar certo Pra reduzir pra uma semana Eu tive que cortar tudo que não era sobre produto Toda conversa que era técnica eu cortei Eu cortei tudo que era planejamento Também não entrou E ficou focada no produto E aquilo começou a dar certo Então eu vou compartilhar com vocês aqui em 15 minutos Um pouquinho dessas técnicas, tá? Direto ao ponto Nada mais é que uma sequência de atividades Pra você conseguir entender O que é o MVP do produto Ou melhor, quais os MVPs Que você quer construir pra aquele produto Bem como os pedaços internos do MVP E o sequenciamento lógico dessas coisas Eu vou tentar só desenhar Aqui a sequência de atividades Que a gente segue Tudo isso é feito Leva-se uns 4 dias É bem importante Não pode ser muito curto Porque são atividades brainstorming Você não pode controlar o tempo Ah não, isso tem que ser exatamente uma hora Então tem que deixar um pouco aberto Mas não pode ser muito longo Senão você acaba falando de um produto Muito grande e não é o MVP A gente começa pensando na visão do produto Vai se reunir todo mundo Ah, teoricamente tá alinhado, né? Na cabeça talvez do PO O que é o produto É importante que essa visão Seja a mesma pra todo mundo do time Jeffrey Moore, em 99 Ele tem um livro de Product Design and Marketing Ele escreveu um template Que todo mundo segue usando Tá em vários livros de Agile O último que eu vi foi o Agile Samurai Para O usuário final Cuja Necessidade que ele tem O O que está fazendo O nome do produto É um A categoria do produto O que é aquilo? Que O que aquele produto faz? As principais features daquele produto Diferentemente de As alternativas atuais Que o cara tem Se não for o teu produto É o concorrente Ou O papel O que é a alternativa atual? O O nosso produto O diferencial primário daquele produto Essa é a visão do produto Esse template O que você faz? O time Que vai desenvolver o time Que está na Inception Coletivamente Se junta Para tentar escrever essa frase Saindo daqui Tu gasta uma hora brincando Usem post-it Divide em grupo Cada grupo escreve um pedaço Depois troca o grupo Cola o post-it aqui A frase fica um francos sem Depois refatora a frase Até que ela fique bonita Todo mundo sai com uma visão Já mais alinhada Do que aquele produto Excelente Mas não é o suficiente Todas as atividades da Inception A gente sai de um alto nível Você está lá nas nuvens Para o nível de entender O que precisa ser construído Aqui é legal Já está mais alinhado Mas você ainda continua nas nuvens Você sai com uma frase boa Para o marketing Para o entendimento de todo mundo Ela fica bonita na apresentação Mas você vai passar Para um desenvolvedor Ainda falta muito Então dá a visão do produto Vocês já fizeram uma frase Dessa de cabeça Vamos lá Vamos tentar fazer uma Para os participantes Do Ajaio Brasil Cuja necessidade De aprender mais sobre ágil O Ajaio Brasil É um evento nacional Que compartilha conhecimento Sobre métodos A, A, Ione A comunidade Diferentemente de Comunidades isoladas E regionais O nosso evento É o maior do Brasil É isso aí Você faz isso Sai todo mundo alinhado É, que legal Foi, vamos lá Visão do produto Fez essa atividade Vai pensar em objetivos Todo mundo está alinhado No produto Legal Vamos ver se está alinhado mesmo Vou compartilhar Uma atividade aqui Agora você já tem Um nome do produto Que você deu lá Vou chamar ele de produto Não vou seguir com o exemplo De XYZ Está todo mundo alinhado O que é o produto XYZ Fazer essa atividade Ela é muito útil O produto É, não é Faz, não faz Individualmente Cada um é um post-it Pessoal Todo mundo alinhado No produto Agora você vai ter que escrever O que ele é O que ele não é O que ele faz O que ele não faz Sai várias coisas aqui Especialmente Às vezes é mais fácil Você falar do produto Ele não é Não faz Do que não é Não é Fica subentendido Que o produto faz tudo Mas quando você pede Para as pessoas Botarem claramente Todos vão estar alinhados Putz, o que é esse produto O que ele não é Com isso você consegue Começar a alinhar mais Sobre o objetivo dos produtos Talvez você pegue Alguns post-its E vai ficar claro Ah, esse produto Tem esses principais objetivos Cinco Sempre saem alguns Quatro ou cinco Legal? Tá A gente está descendo das nuvens Para uma coisa um pouco Mais palpável Ainda longe E olha que interessante Talvez o PO Tivesse essa visão Agora todo mundo Já tem uma visão mais clara Vamos botar o chapéu agora De Design Thinking Muito importante Quem não leu sobre Design Thinking Leia que é essencial Tem até um pouquinho De conflito com o mundo ágil Mas é um conflito bom Provavelmente passou um dia Nisso aqui Agora no outro dia Vamos falar de personas Quem são as principais personas Na visão do produto Você até colocou Para o usuário Mas agora vamos falar Das personas Eu vou dar um exemplo Que eu sempre De um projeto real Fui fazer o checkout De um e-commerce E a PO Ah, a persona é o Tinha que trabalhar No carrinho do checkout Era o projeto melhorar Fazer o checkout Sem se logar Gas checkout Ah, as personas São o Online customers Eu falei Tá, mas Que tipo de online customers Não, Paulo Vou te ajudar Não são os mobile customers Só online customers Nesse projeto Mobile vai ser um outro projeto Eu falei Tá, mas é todo mundo igual As personas que serão depois Os nomes em inglês Que eu lembro até hoje Scary Sally É a pessoa que tinha medo De deixar o cartão de crédito Registrado O Courageous Carlos Não tinha medo de nada Loga, bota e-mail Bota nome da mãe Telefone, qualquer coisa Tinha o Forgetful Fernanda Aquela que esquece a senha E fica brava com o site Como assim, Paulo? Tu não tá deixando de entrar E aí vai Isso são personas Tá Aí pensando em personas Tem um template Esse eu sempre pego Uma folha de papel a quatro Divido em quatro pedaços Falo, ó Alguém faz um desenho Sempre tem um bom desenhista Ele vai botar aqui, ó Dá um apelido Forgetful Fernanda Tu dá um apelido Parece brincadeira Mas todo mundo lembra Eu lembro até hoje Esse projeto já tem uns três anos Todo mundo lembra Fica muito mais fácil Comunicação depois Aliás, isso aqui segue Eu vi esses nomes em testes Automatizados Tá É muito interessante Que o time segue falando Sobre isso Dá um apelido Faz um desenho Alguém sempre faz um desenho Super engraçado Que é importante Pra gente Rir E aprender junto Características comportamentais Dessa pessoa Listas várias Perfil Personifica Essa pessoa tem 30 anos É casada Três filhos Trabalha Tantos anos Na empresa tal E necessidades Bota as necessidades Que ela tem Em relação Ao que a gente está falando Com isso aqui Surgem várias personas E uma discussão rica Sobre Tá É interessante Você fala Da persona Em vez de falar Do produto Isso é design thinking Persona em primeiro lugar No dia seguinte Agora tu vai tirar O chapéu de Design thinking Vai botar o chapéu De engenheiro Desenvolvedor Engenheiro mesmo Tu vai tentar Pensar em features Grupamento De funcionalidade Que deve ter no sistema Bem engenheiro Ah, tô construindo um sistema O que que tu faz? Tu lista Os objetivos Os objetivos Ficam assim E as personas assado Você bota as personas aqui Acho que você teve Aquela folha de papel A4 E os principais objetivos Bota em ordem de prioridade Aqui os mais prioritários Ó O dinheiro vai acabar Você só vai conseguir Entregar um objetivo desse Qual seria? Ah, esse? Tá, tenho mais um pouquinho De dinheiro Esse Pra você ter uma ideia Começa a ter uma ideia De priorização E persona Ah, o dinheiro vai acabar Você só vai entender uma persona Quem seria? Essa, essa, essa Bota em alguma ordem Aí você faz a pergunta O que que precisa ter No nosso sistema Para tal persona Que a gente atende a esse objetivo Aí começam a aparecer várias coisas Ah, precisa ter Report Login Checkout Escreve em post-it Coloca ali Sem se preocupar E usa a história Vai rápido Ah, e essa persona Nesse objetivo? Vão aparecer várias coisas Deixa aparecer Aparecem várias coisas Mas já começa Uma coisa bem interessante Aparece relacionada A persona e o objetivo Então aquela coisa Você pensar num produto Do nada Já não sai Ele já está bem direcionado A personas e objetivos Tem dois gráficos Eu vou desenhar Para vocês agora E eu uso eles juntos E eu vou deixar em inglês Para não confundir minha mente Business agreement E technical certainty Vou ter que desenhar Que eu não tenho os cartões Eu uso aqueles cartões índice Eu colo um cartão índice aqui Em cada quadrado desse É um cartão índice Alto Médio E baixo Baixo Médio E alto Pessoal Eu pego aquelas features Para cada feature dessa aqui Eu vou pegar Está na parede Eu pego E passo para esses dois gráficos Essa feature aqui É o Login estilo Facebook Concordância com o negócio Pequena, média ou alta Ah não é alto Alto, alto tem que ter Legal Certeza técnica Já fez isso antes Sabe como fazer Já é alto Então Está aqui alto e alto Eu boto essa cor aqui verde Verde Esse aqui eu deixo amarelo O que acontece Eu vou Se uma coisa é concordância Com o negócio Alta E tecnicamente Aquele time sabe como fazer Porque já fez Ou já leu Como faz aquilo Eu vou colar o post-it Num cartão verde Se é média Ah, média Ah, negócio Concordância média Tecnicamente alto Vai pegar um amarelo Ou vice-versa Se é média e média Vermelho Se é alta para o negócio Mas baixa Técnico vermelho Se é baixa para o negócio Média e alta para a técnica Vermelho Aqui Eu dou um X Eu nem levo adiante X é Não vai adiante Ou a gente clarifica Que isso agora Ou morreu Saindo daqui Você tem todas Aquelas suas features Com cores agora Ou vermelho Ou amarelo Ou verde Verde A chance de dar problema Vou usar uma palavra elegante É baixa Concordância alta Tecnicamente já sei Amarelo A chance de dar problema É média Não está Tão claro assim Que vai ser feito Vermelho Vermelho A chance de dar problema É maior Legal De novo É parecido Negócio Qual o valor Que essa feature Traz para o negócio Muito 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 Eu boto Três fronts Dois ou um Qual o nível de esforço Para fazer essa feature Altíssimo Eu boto Três E Dois E Ou um Eu pego o cartão Daqui Que já está Um pouco circulado No cartão Qual o nível de esforço Três Eu anoto no cartão Tá Eu vou fazer uma marca No cartão Com dois E Um ou três Em nível de Valor Business value Esforço Olha a ideia Que de estimativa Começando a aparecer E aqui é um Tá Vou falar em português Claro Nível de cagaço O verde É o amarelo Vermelho Aqui Valor para o negócio Esforço Legal Cada post-it Que estava aqui Cada feature Saiu Foi lá Pegou uma corzinha E alguma ideia De valor E esforço E volta para cá Agora aqui tem mais informação Dia seguinte Tu volta Por isso que leva uma semana Tão Dia seguinte Tu volta Bota o seu papel De design thinking E pensa nas jornadas Aquelas pessoas Que você fez Quem é A pessoa principal Porque você quer Entregar o valor Primeiro é essa Vamos pensar Na primeira necessidade Ela tem necessidade De mandar um e-mail De imprimir um report Não sei o que Faz o passo a passo Bota sua persona aqui Aquele A4 grande Que você tinha E post-it Faz o passo a passo Que ela tem que fazer Aquela persona Não sei A Scary Sally Terminar uma compra Forgetful Fernanda Se logar É isso Passo a passo Acordei com ressaca Cheguei no trabalho Abri o laptop Vou dar um exemplo Que aconteceu no caso real Nem sei se meus amigos Estão aqui Ah Fulano acordou Chegou no trabalho Abriu o trabalho Ela abriu Ela que abre o trabalho Não Ela é Porque ela é secretária Ela que abre o trabalho Legal Ligou o computador Recebeu o e-mail Ela tinha que imprimir o report Ela recebeu o e-mail Logou no sistema Ela recebeu o e-mail Porque Se tem um erro Manda o e-mail automático Manda o e-mail automático Espera aí Mas a nossa empresa É muito importante Ela não tem o sistema O que é a primeira coisa Que ela faz Ela abre o e-mail dela Ou abre o nosso portal Não Ela abre o nosso portal Abriu o portal Tu vai o passo a passo Que ela faz Já começam a sair Várias informações Faz várias jornadas Várias pessoas Várias jornadas Então vai sair Algumas jornadas Umas 10 15 20 Saem muitas As principais pessoas As principais jornadas De novo Design Você pensando No passo a passo Da pessoa Sempre ele Usuara o primeiro lugar Tendo isso Tu vai voltar Tu vai no passo seguinte Tu volta aqui As jornadas visíveis Na mesa Ou no chão Tu fala Tá Vamos ver agora O que que precisa Ter no sistema Para essas jornadas Pega esses cartões Daqui E bota na jornada Então você começa A tirar cartão Da Tu tá até olhando Lembra disso Pega o cartão Daqui E bota na jornada Pega o cartão Que bota na jornada Aí a tua jornada Vai estar depois Você passar por isso Com seus cartõezinhos Aqui que estavam coloridos Agora fica até visível De você ver na jornada Se ela tinha muito trabalho Ou não Porque até agora Você não consegue ver Agora você consegue ver Os cartões na jornada Lembra que a gente Tá querendo buscar o MVP A gente tá querendo Se fazer o Lean Startup Ser rápido Então Saiu daqui Tá visível na tua mesa As principais jornadas Todo mundo tá alinhado No produto E na jornada Na pessoa principal Passo a passo Agora você consegue Pensar em MVP Porque MVP é super difícil Todo mundo fala O MVP é o mínimo Viable Product Tá mas o que é isso O que é o mínimo Isso aqui te ajuda Que você pense Cara se eu consigo Completar uma jornada Talvez seja o mínimo Mas não Mas o mínimo tem que ser Essa jornada Essa e essa Tu consegue Visualizar isso Pelo menos Aí pra tu Completar o MVP Eu gosto de chamar De planejando as ondas Isso é pra não dar problema Nem com Scrum Nem com Kanban Não é Sprint Não é Kanban Seja o que for São ondas de entrega Você quer entregar De tempos em tempos Eu crio ondas Uma atrás da outra Em flip chart Aí eu falo Onda 1 Onda 2 3 4 5 Geralmente vai Algum número Entre 10 e 30 Pega agora Aqueles cartões E coloca em cada onda Só que você tem As seguintes restrições Cada onda Você pode botar No máximo 3 cartões de feature Somente uma vermelha Nunca mais que uma vermelha Por causa do nível de cagar Você não quer Ter várias coisas Com chance De dar problema Ao mesmo tempo O nível de esforço Somatório Não mais do que 5 Legal? Lembra que cada um Tinha um nível de esforço Somatório 5 E o valor de negócio Não menos do que 4 Pra você não calhar De ter uma onda Que é muito técnica É isso Preencha as ondas Mas lembre-se Que você quer entregar Valor o mais rápido possível A galera se mata Não, isso aqui primeiro Aquilo O que é legal da onda É que se tem uma coisa Sem independência da outra Ela tem que vir em uma onda antes Cara, o pessoal fica aqui uma hora Vai pra cá Vai pra lá Vai pra cá No final sai o time Alinhado no O que tem que ser entregue Só que com isso Você fica muito visível Eu sempre uso um post-it Depois Tá Quando é o primeiro MVP? O nosso sonho é que Você consiga Cada coisa que você fez Cada comitio Ficar em produção A vida real não é assim Isso aqui é um É o produto mínimo Viável Tem que ser viável O teu exercício é tentar O sonho Em cada onda Ser um MVP Mas nem sempre assim Só que você quando olha as features E elas estavam na jornada Você sabe Putz, aqui eu completei aquilo ali Aí tu bota um post-it MVP 1 MVP 2 E assim tu vai Tu vai nas suas ondas E você consegue se lembrar Não, aqui tem um MVP Eu dei um nome ruim Geralmente é o MVP Repórter completo MVP Compra online Você dá um nome bom praquilo É isso galera Tu sai daqui com insumo Pro teu planejamento Pra começar a trabalhar É isso Isso pra mim É o início da vida De requisitos ágeis Isso aqui não é a história do usuário Que tá no nível alto ainda Feature Depois vai vir Enquanto você for começar a trabalhar Na sua sprint Ou Kanban Seja o que for Você vai quebrar Essas histórias Daí vai mais Daqui você consegue Ter um alinhamento Entre todas as pessoas Produtos Chrome Master Desenvolvedores Testadores No que tem que ser feito O sequentamento lógico Do MVP E o que que tá composto Em cada MVP Dá até pra fazer um plano De quanto tempo Isso vai levar Legal? Muito obrigado Definitivo Queê aatori Queê a necesario Produtos